E a ideia é a seguinte, esta noite vai colocar o dedo nesta carta e vai andar de carta em carta, em forma de círculo. O espantoso é que eu vou tentar saber onde você está, tanto eu deste lado e você nessa sala. Para isso, eu vou pedir à pessoa que está aqui junto do ecrã da televisão, que se prepare para tocar o ecrã. Ok, mas antes disso eu vou pedir também que pense no número entre 5 e 15. O número secreto entre 5 e 15. E o que tem que fazer é muito simples, vai colocar o dedo aqui e vamos supor que pensou no 5. Vai ter que fazer isto, 1, 2, 3, 4 e 5, deixando sempre o dedo na carta quando acabar o seu número secreto. Imagine que pensou o 7, o que vai ter que fazer é isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, deixando sempre o dedo na última carta e não retira o dedo no ecrã. Pense no seu número, coloque o dedo aqui e conte a medida que ele conte também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, deixe o dedo no ecrã. Já está? O que vai ter que fazer agora é muito simples, vai andar ao contrário, portanto vai pensar novamente o mesmo número secreto e vai enverter a contagem. Desta vez vamos contar assim, o mesmo número secreto. Pode começar. 1, 2, 3... Não tem o dedo. Eu vou tentar descobrir onde está. Sei que não está. Aqui. Não está. Aqui. Não está também. Aqui. E não está. Aqui. Agora, vai pensar 4. O número 4 vai andar para um lado ou para o outro. 4 vezes. Espontânea e vontade é sua. Porque pode andar para cima ou para baixo. 4 vezes. Para um lado ou para o outro. Eu não sei por onde vai escolher. Mas vai andar. Agora, 4 vezes. Não tira o dedo do ecrã. Porque eu sei que não está. Aqui. Também não está aqui. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não está. Aqui também não está. Aqui. Incrível que pareça. Tando eu aqui. E você nessa sala. Eu sei exatamente que vai estar. No mundo. Aqui também. E você está? Não? Aquiashi. E você está? Então vai estar aqui. Olha a cor da transição. Legenda por Sônia Ruberti